E aí pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tenho uma história de amor para contar para vocês. Como vocês sabem, eu estou aqui com o meu pezinho de goiaba plantado nesse vasinho de 40 litros e eu tenho diversas outras frutíferas plantadas em vaso que eu ensino vocês a vocês cuidarem aqui no canal. E você vai descobrir hoje como que eu consegui ficar rico com o meu pezinho de goiaba plantado nesse vasinho aqui de 40 litros. Tudo pessoal começou a partir de um sonho. Eu sempre disse para vocês que quando eu era criança eu tinha um pezinho de goiaba aqui em casa, tinha um pezinho de manga e agora no presente momento eu não tenho onde plantar isso no chão. E eu tive essa ideia de começar a plantar frutíferas em vaso, inclusive vocês já viram vídeos aqui no canal de colheita laranja quincã, goiaba, laranja pera-rio, morangos também, anêspera e jabuticaba, entre outras. Pessoal, realmente quando eu escolho uma frutífera para me poder cuidar aqui na minha casa eu escolho uma planta que eu amo e que eu vou ter prazer em cuidar, vou ter um carinho especial e essa planta ela vai me trazer felicidade. Então isso não é um trabalho, isso é um prazer para mim. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu e ele virou para mim e falou assim nossa Marcio, mas suas plantas estão lindas, o que você faz, como é que você consegue fazer elas cairem tão lindas assim em vaso, eu nunca vi frutífera em vaso, eu sempre só vejo isso aqui em sítio, em fazenda e tudo mais eu falei assim, cara, realmente eu tive que estudar um pouco, descobrir como é que faz para você poder cultivar, para manter elas saudáveis, para não deixar que elas morram isso foi um processo que eu descobri com o tempo. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa cara, que legal, eu vejo que desde quando você começou a cultivar suas frutíferas em vaso e você está mais feliz, você está mais disposto, você está mais alegre e eu vejo a satisfação que você tem aí de ensinar as outras pessoas a fazer e realizar esse sonho também eu acho isso tão bacana, o Marcio. E para mim, meu cara, agora você alcançou a riqueza, você é um cara rico agora eu falei assim, rico? O que é isso, ô fulano, não vou falar o nome dele aqui agora rico, rico, você ser rico no Brasil, você tem que ganhar aí 58 mil reais que é em torno aí de 6% da população do nosso país ele falou assim, não meu cara, você está errado a riqueza, ela é você ter em abundância alguma coisa que você ama, que você gosta eu falei assim, engraçado, fiquei rico e não sabia pois é, olha só quanta frutífera que eu tenho e são coisas que eu amo aqui em casa além disso, cebolinha também, alface, morango e eu não tenho, eu não valorizo isso inclusive eu até comecei esse ano a mostrar para vocês alguns livros que fizeram refletir a respeito do que a gente tem que valorizar na nossa vida o que é importante na nossa vida, que me deram esse tipo de conhecimento também mas eu estava cego, precisou alguém abrir os meus olhos, algum amigo próximo abrir os meus olhos para me fazer enxergar realmente o que é isso às vezes pessoal, a gente tem uma família saudável, uma família linda, maravilhosa e a gente não valoriza você faz o que você ama, você é um profissional de sucesso aí que faz o que você ama você consegue atender as pessoas, consegue ajudar as pessoas você é rico, você tem amigos que você confia, que você ama, que você pode contar com eles meu caro, você é riquíssimo hoje em dia, fala aí, quem consegue ter cinco amigos? amigo pessoal, é um, é dois, é três a pessoa que tem acima de três amigos, para mim ela é milionária pois nesse mundo de hoje, onde a gente só pensa, nós só no individualismo no próprio bem então isso está cada vez mais raro, cada vez mais difícil da gente encontrar então pessoal, pense nisso valorize mais o que você tem eu sei que o ser humano, ele realmente, ele é insatisfeito a gente não dá valor e a gente sempre quer ter mais coisas eu não estou querendo dizer que você tem que ser acomodado você tem que estar satisfeito com o que você tem e você não evoluir, não é isso o que eu gostaria de dizer para vocês, meus queridos é que você tem que valorizar aquilo que você tem valorize a saúde que você tem, valorize o que você é não tem problema nenhum a gente não ser extraordinário a gente não ser uma pessoa que é um artista que é um cantor, que é um jogador de futebol, não se você consegue ajudar as pessoas se você consegue ser uma pessoa agradável se você consegue ser feliz se você tem aquelas coisas que te tragam felicidade isso é o mais importante então fica aquela dica para vocês fiquem com Deus continuem aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe vocês nesse ano aí de 2008 abraço para vocês até mais tchau, tchau pessoal com Deus